Cadê o aniversariante aí do baile aí? Cadê o aniversariante do baile? Todo baile tem, chegou a hora de cantar os parabéns do nosso jeito Para Dudu no baile porque eu vi no calendário Já tô sabendo que é o seu aniversário Parabéns garoto, parabéns garoto, parabéns garoto É pic, é pic, é pic, é rola, é rola, é rola É pic, é pic, é pic, é rola, é rola, é rola Música Música Cadê o aniversariante aí do baile aí? Cadê o aniversariante do baile? Chegou a hora de cantar os parabéns Música 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 Música